Vê quanto, papai? Quantas partes é o meu dinheiro? Eu quero saber quanto custa todo meu tielinho. Quanto é a minha mensata? Quanto? Quanto é a minha mensatinha? Diga, papai, quanto é a minha mensatinha? Quanto que eu vou receber por mês? Quanto que eu vou receber por mês para ser filho? Que eu quero fazer uma aplicação. Eu quero fazer uma aplicação do meu tielinho. Não é? Tu quer fazer? Quer fazer? Quer fazer? Tu quer fazer? Tu quer fazer a aplicação do seu tielinho? Quer? Quer? Tu quer estar de skate? Quer estar de skate? Quer? Quer chocar a polinha? Quer chocar a polinha? Vamos chocar a polinha? Tá bom, já solucou. Correu demais.